Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu trouxe um vídeo que todo mundo ama, todo mundo adora. A Bookshelf Tour de 2022. Resolvi fazer mais uma Bookshelf Tour. A última que eu fiz foi ano passado. Eu vou ver se eu faço anualmente, tá? Porque na última que eu fiz eu ainda não tinha assistante aqui que aparece nos vídeos, que é a minha favorita, minha linda, maravilhosa. Também amo a outra que tá aqui em cima, tá? Então eu resolvi fazer outra atualizada, mostrando todos os meus livros. Vou tentar falar menos, porque naquela outra, gente, nossa, eu falei tanto que o vídeo ficou gigante. Eu acho que eu poderia ter feito algo menor. Então, né, vou tentar não focar muito em ficar falando do sinopse dos livros, tá? Eu só vou mostrar mesmo, porque, sei lá, gente, eu acho que eu tenho quase 200 livros ou mais. Eu nem sei mais, eu perdi a conta. E aí eu vou mostrar todos esses livrinhos pra vocês, tá bom? Então, gente, eu vou começar mostrando pra vocês essa minha prateleira aqui de mangás, que ela fica do lado da minha mesa, tá? Não vou mostrar minha mesa, porque minha mesa tá uma bagunça. Então vai só a prateleira mesmo. Aqui em cima, eu deixo esse bonequinho aqui do Sonic. Eu esqueci o nome dele, mas lembro que eu gostava demais dele quando assisti o desenho. E aqui tem a minha coleção de Monster, que tá faltando só o oitavo volume pra completar. Que tristeza! Mas ele está sumido do stock da Amazon, não acho. Quando acho, tá caro. E uma coisa que eu faço, gente, vocês vão ver nas minhas estantes, é colocar cravo. Pra não aparecer traça, né? Mas, enfim. O mangás traz pra frente, então aqui a gente tem o volume 1. Todos eles têm jacket e a capa é preta. Já mostrei aqui em vídeos de unboxing. Aqui tem o volume 2, que eu tô lendo, por isso que o fitilho dele tá pra fora. Esse é o volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. E o volume 9. Esse mangá é completo em 9 volumes nessa edição Kazenban. Se eu não me engano, cada volume reúne dois em um. E ficou maravilhoso, tá? Ficou lindo. Pena que o volume 8 tá, o quê? Desaparecido. Aí aqui tem três mangás do Junjito. Que eu acho que esse é o meu mangá que tá favorito. Por enquanto eu já li fragmentos do horror. Mas aqui a gente tem Tome, volume 1. Que é publicado pelo Pipoca e Nankin. Estou, né, esperando uma promoção pra adquirir o volume 2. E começar a ler. Aqui tem A Sala de Aula que Derreteu, que é o lançamento desse ano. Que é um mangá em volume único, graças a Deus. E aqui nós temos Fragmentos do Horror, que é publicado pela Dark Side. Aqui eu tenho dois mangás da editora New Pop. Que é a minha editora favorita pra comprar mangás, porque o preço deles é um preço bacana. A folha não é folha de jornal. Então, não precisa de coleção por um preço legal. Então, aqui a gente tem esse mangá em volume único, A Besta. Que é do Hideki Mori. Que é um mangá em volume único de terror. Aqui mais um personagem do Sonic. Só que esse daqui é o próprio Sonic. Só que, né, naquele jeito que ele se transforma. Aqui mais um do Sonic. Só que é o Sonic Robô. Não sei se tá dando pra ver. Não sei se tá focando, né, meninas? E seguido nós temos dois volumes de Record of Ragnarok. Volume 1. E o volume 2. O volume 3 parece que tá vindo aí, né, gente? Finalmente estou aguardando ele. Agora, pra mostrar esses mangás aqui, eu tô tendo que segurar o telefone. Porque senão vai ficar muito ruim. E, né, provavelmente vai tremer um pouco. Aqui tem mais um boneco do Sonic. Vocês vão ver que tem muitos bonequinhos aqui, né? Aqui tem mais um personagem do Sonic. E aqui a gente tem um do Mario Bros, que se eu não me engano é o Yoshi. Não lembro, gente. E aqui temos o Dino, da família Dinossauro. E indo para os mangás aqui, eu tenho os volumes completos. Completos assim, né? Esse mangá, ele entrou em Yato lá no Japão. Então, parou no 11. Que é um mito de Arata. Eu ainda não li. Ele tá no plastiquinho, porque eu comprei de segunda mão. E aí, ele já veio com esse plástico de proteção. Então, a gente tem aqui o volume 1. Volume 2. Volume 3. O volume 4. Volume 5. O volume 6 e o volume 7, que eu puxei e me veio 2. Volume 8. Volume 9. O 10 e o 11. Vocês viram que esse cara tá tudo bugado aqui na hora de botar, né? Porque tá no plastiquinho. Aí indo pra cá, temos um mangá da JBC em volume único, que se chama Coyote. É um volume meio que de contos, mas eu não gostei tanto. Comprei na Black Friday e assim, sei lá. Não curti tanto não. Aí depois nós temos a pessoa amada da Clamp, que foi o primeiro mangá que eu li. Gente, eu gostei, mas eu achei meio fraco. Sei lá. Curti tanto não. Aí que nós temos agora só mangá da New Pop aqui. Como eu disse, eu gosto dessa editura. Então nós temos os 4 volumes que compõem Red Garden, que foi um mangá que eu não curti tanto, porque é um final que fica em aberto e aí, sei lá, não gostei. Então aqui temos o volume 1, o 2, o 3 e o 4. O preço de capa desses mangá são bem baratinhos. Então você acha eles, tipo, por 9 reais, 8 reais. Eu paguei mais ou menos isso neles. E aqui nós temos a minha coleção de number 6, que está completa graças à Thalita, que me presenteou com alguns volumes. Então aqui nós temos... Esse aqui também é um mangá bem baratinho, tá? Então aqui a gente tem volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, volume 6, 7, 8 e um 9. Esse mangá é completo em 9 volumes. E aqui nós temos 2 volumes avulsos de Citrus, que eu não consigo completar ainda. Ai, Deus, uma tristeza, viu? Se alguém quiser me dar, estou aceitando o restante, tá? Faltam mais 8 volumes para completar. Esse daqui é uma série completa em 10 volumes. É um mangá... Ai, agora eu não sei o gênero, tá, gente? Mas eu só sei que é daqueles estilos onde que duas meninas se relacionam. Então a gente tem aqui o volume 1 e o volume 2. E todos eles seguem esse padrão de, tipo, um é branco, outro é preto, um é branco, outro é preto, tá? E aqui também temos mais mangás incompletos. Aqui nós temos 2 volumes de Given. Então a gente tem o primeiro volume e o quinto volume. Given atualmente tem 6 volumes, todos publicados pelo New Pop. E é um mangá Boys Love, tá? Eu acho que Boys Love vai ser um gênero que eu vou gostar muito. Porque eu li Joy esse ano, que aqui nós temos esses 2 volumes de Joy. E eu simplesmente amei, tá? Aqui temos o volume 1 e o volume 2. Simplesmente o melhor mangá que eu li ano passado. Pra fechar, aqui a luz já não tá tão boa porque a amiga light não chega aqui. Eu tenho 10 volumes de Zetsu and No Tempest que também está no plástico que eu comprei usado. E aqui tem alguns livros que estão meio avulsos. Porque esse livro aqui não é meu, eu tenho que devolver pro meu professor. Esse livro aqui é pra me dar pra minha amiga. E esses são livros que eram da minha mãe, estão aqui que eu não sei o que eu vou fazer com eles. Mas aqui como vocês podem ver eu tenho um trono de ferro, de Game of Thrones, lindão. E aqui os 10 volumes de Zetsu and No Tempest. Que eu não vou tirar eles porque se eu tirar esses outros que estão aqui vão cair, tá? Mas estão todos aqui. Eu li até o volume 9. O volume 10 eu ainda não li, que é esse aqui de cima. Que ele é meio que um volume meio aleatório com algumas historinhas sobre os personagens. A história mesmo do mangá se fecha no volume 9. É um mangá, sim, razoável, tá? Apenas o volume 8 e 9 são bons mesmo. Os outros são bem fraquinhos. Mas não é ruim, só é assim. Bom, no geral. Passando para esse instante, eu vou começar mostrando esse nicho aqui. Que tem os meus livros de não ficção, tá? E aí eu coloquei todos no mesmo nicho, independente do assunto. Então, aqui em cima, vocês vão ver que tem muito livro que fica assim, porque não cabe mais. Aqui tem A Sociedade de Corte, de Robert Elias. Que é um historiador que, nesse livro, basicamente, ele vai falar sobre a corte do Luís XIV. Sobre os modos de agir, enfim. Eu já comecei a ler uma vez na época que eu fazia pesquisa, mas eu não finalizei. Então, eu não posso falar muito sobre ele. Aqui também tem A Cultura do Renascimento na Itália, do Jacobi Burkhardt. Que, como o próprio título diz, vai falar sobre o Renascimento na Itália. E esse livro aqui, ele é um ensaio. Hoje em dia, se eu não me engano, não tem mais uma edição nova dele, publicada. Você acha ele em sebo, e aí tem essa edição e uma edição daquela de bolsa da companhia. Depois, temos aqui um livro do meu professor. Do meu professor, sim, foi ele que escreveu. Diferente daquele outro que eu tenho que devolver, esse é meu. Mas foi escrito pelo meu professor Alexandre Ainolon, que se chama A Festa de Saturno. Se eu não me engano, esse livro aqui é a tese de doutorado ou pós-doutorado dele. Algo do tipo. E eu sei que ele vai falar sobre as epigramas do poeta marcial. Eu não li ainda, porque, enfim, né? Estou sem tempo. E aqui a gente tem mais um livro, que não é meu. Esse livro aqui, de fato, eu tenho que devolver para um professor também, que eu peguei emprestado. Antes da pandemia, então, eu não consegui devolver, porque aí veio a pandemia e tal. Eu não estava mariando, mas esse ano, que as aulas voltam presenciais, eu vou devolver esse livro. E aqui, esse livro aqui é meu. Que se chama Machado de Assis, Afrodescendente. É do Eduardo de Assis Duarte. Aqui a gente vai ter a coletânea de algumas obras do Machado. E, ao final e também no início, a gente vai ter alguns textos complementares. Tem um texto do Eduardo de Assis. Então, aqui a gente vai ter um ensaio, a organização feita por ele e as notas também. Eduardo de Assis é um professor da UFMG. Um grande estudioso de Machado de Assis aqui no Brasil. Agora, indo para os livros que estão aqui embaixo. Para começar, o primeiro deles é Estoletão aqui. Que se chama Literatura Europeia e Idade Média Latina. Do Ernest Kurtz, se eu não me engano. Depois, do João Adolfo Hansen, Agudezas de Cientistas e Outros Ensaios. O livro da literatura, que eu adoro. A autobiografia de Martin Luther King. A biografia da Maria Antonieta, que eu li. Tem vídeo aqui no canal. Então, vamos lá assistir. Incrível esse livro do Stefan Zweig. Depois, a biografia da Rainha Elizabeth I. A biografia da Hilda Hust, que se chama Eu e Não Outra. A Vida Intensa de Hilda Hust, publicado pela editora Tordesilhas. Aqui, nós temos o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Depois, nós temos também uma biografia da Souvenir Truth. A História da Escrava do Norte, publicado pela editora Príncipes. É uma biografia bem fininha, bem curtinha. Depois, nós temos aqui o Mimesis, do Auerba, ou Auverba. Eu não faço ideia como é que fala, tá, gente? Mas tem um subtítulo, que é A Representação da Realidade na Literatura Ocidental. Essa daqui é a nova edição, publicada pela editora Perspetiva. Se eu não me engano, essa edição aqui saiu em 2020. Ou 2021. Agora eu não lembro, tá? Mas eu sei que é uma edição nova, que foi revisada e ampliada. Enfim, não sei qual que é a diferença da anterior, a não ser que é a encapadura. Aqui, Hipermodernidade, Multilitramentos e Gêneros Discursivos, da Roxane Rojo e da Jaqueline Barbosa. Depois, nós temos o Aulas de Literatura Russa, da Aurora Fornone Bernardini. Esse livro aqui é um compilado de vários ensaios sobre a literatura russa. E, pra fechar, nós temos o Vozes de Chernóbil, da Isvetlana Alexievitch. Não li ainda, mas eu quero ler esse ano. É um dos livros que está na meta dos 23 livros antes dos 23. Antes de passar pro próximo nicho, eu vou mostrar esse livro aqui, que ele acabou de chegar. É um livro nacional, que tem resenha aqui no canal, que se chama Três Gotas de Sangue. E, como ele está sendo ganha em estante, eu vou mostrar ele aqui pra vocês, tá? É um livro de fantasia, bem gigante. Olha o tamanho desse livro, gente. Capa dura, a edição está bem bonita, tá bom? Então, se vocês quiserem conhecer, vai lá assistir a resenha que eu fiz sobre ele. E o livro também está disponível no Kingdom Unlimited. Nesse nicho aqui, é o meu nicho de Harry Potter. Mas que tem uns livros que estão aqui em cima, porque esses livros estão sem lugar, gente. É o que eu estou falando. Eu estou sem espaço. Então, tem muitos livros que estão desse jeito, tá? Aqui eu tenho essa minha bonequinha da Hermione, que eu comprei na Shopee, e foi bem baratinha. E atrás dela fica esse box, que foi o box que eu li em Harry Potter, o meu primeiro. Que é aquele que forma a lombada de Hogwarts. Eu não vou tirar, porque é muito difícil botar esses livros aqui. Eles ficam bem apertados. E aqui tem umas coisinhas, que é tipo assim, como se fosse uma pedra filosofal. Então, tem essa pedra aqui, que eu não sei qual o material dela, mas ela é bem bonita. Seria melhor em safas vermelhas. Essa outra pedrinha aqui. E uma conchinha, tá? Aí eu deixo essas coisas aqui, enfim, pra ficar bonitinho, só pra decorar. E aqui em cima a gente tem o Piranese, que é um livro que eu peguei naquele bug da Amazon. E, gente, os livros que eu peguei nesse bug estão todos sem lugar. Porque eu arrumei a estante e eu tô com preguiça e vai ficar assim. E também porque mês que vem eu vou pra Mariana e eu vou levar alguns livros. Então, não faz sentido eu arrumar agora. Aqui nós temos o grande Gatsby em inglês, nessa edição bem bonitinha. Que, aliás, eu anunciei na Shopee, tá? Se alguém quiser comprar, ela está aqui. Mas, se alguém quiser, ela pode ir embora. Aqui do lado, nós temos o box comemorativo de 20 anos, se eu não me engano, de Harry Potter aqui no Brasil. Ou no mundo todo, não lembro agora. Que é um box bem bonito. Eu também não vou tirar, porque ele é muito, muito pesado. Vai dar muito trabalho tirar ele, tá? Mas tem um unboxing aqui no canal, onde eu mostrei ele com detalhes. Aqui nós temos essa porcaria que a gente finge que não existe, que é Harry Potter e a criança amaldiçoada. Depois nós temos aqui, olha, um... Vira Tempo, que eu comprei. Comprei não, meu pai me deu. E nós temos o primeiro volume de Harry Potter ilustrado. Ai, maravilhoso, gente. Eu acho que eu vou reler nessa edição. Porque eu acho que a experiência vai ser muito boa. E nós temos aqui Harry Potter e a magia do cinema, que infelizmente está esgotado. Você acha ele por aí em edições com os volumes avulsos, mas achar ele nessa edição mesmo aqui que eu tô mostrando pra vocês é um pouquinho difícil, tá? Mas não impossível. Nesse outro nicho, temos aqui alguns clássicos da Antofágica e de outras editoras. Começando aqui em cima, eu tenho Eu Morreria por Tir e outras histórias do Fitzgerald, que é um livro que eu comprei na festa do livro da USP. Era uma edição que eles fizeram exclusiva pra tag e eu amo o Fitzgerald, então eu precisava de ter esse livrinho aqui na minha estante. Depois nós temos aqui O Nariz do Gogol, que eu não li ainda, mas eu pretendo. É um conto. Na verdade, sim, eu comecei a ler, mas eu não tava muito na vibe. E aí eu dei uma pausa pra pegar pra ler depois, né? Pra não ter uma leitura ruim. Depois temos aqui Este Box, de Fernando Pessoa, publicado pela editora Novo Século, que contém ficções do interlúdio, mensagens e o livro do desassocia. Começando, o primeiro Morro dos Ventos Vivantes que vocês vão ver aqui, né? Porque vocês vão reparar que eu tenho muitas edições desse livro. Então temos aqui a da Antofagica, Orgulho e Preconceito, 1984. Toda vez que eu olho pra esse livro, eu fico lembrando do Lucas Bittencourt, porque... Gente, ele odiou essa edição num nível que, assim, eu fico rindo. Mas vamos lá no canal dele ver o vídeo dele revoltadíssimo com a Antofagica. Mas, enfim, aqui nós temos A Revolução dos Bichos, que esse eu já li e gostei bastante. Eu adoro essa edição, eu acho bem fofinha. Os Assassinatos na Rua Morgue, que é uma coletânea de três contos do Paul. Eu já li só o primeiro, que é Os Assassinatos na Rua Morgue. Depois, Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que eu também não li. O Grande Guedes, que lindo e maravilhoso, que eu já li e amei. Tem resenha aqui no canal. Depois, Drácula, na edição da Martim Claret. Drácula é um livro que eu já li, mas eu quero reler, então eu comprei essa edição pra ver como é que vai ser a experiência. Aqui temos Norte e Sul, da Elizabeth Gasco, também da Martim Claret. Aqui nós temos Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Helena, do Machado de Assis. E Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Agora eu vou mostrar os nichos de cima, e aqui fica um pouco mais complicado, porque eu não dou altura aqui. E eu tive que subir na minha cama, e depois pra mostrar o do outro lado eu vou ter que pegar uma cadeira. Mas tudo bem, gente, se eu cair aqui, eu vou me mexucar. Então já deixa o like pra pelo menos compensar, né? Então vamos lá. Aqui em cima, novamente, nós temos aqui o Tratado do Amor Cortês, que eu não li. É do André Capelão, eu cumpri esse livro pra minha pesquisa. E eu não li, porque, enfim, eu parei com a pesquisa, e aí ficou aqui. Talvez um dia eu pegue pra ler. Depois nós temos Moe Flanders, do Daniel Defoe, que eu não li. Eu queria muito naquela edição da Cosac Naife, mas tá muito cara. Eu não sou rica, então não dá pra comprar. Então eu comprei essa aqui, que é uma ediçãozinha de sebo, bem bonitinha, que aqui em cima ainda tem um douradinho. Logo em seguida, o Vermelho e o Negro, do Stendhal, que eu também não li ainda, mas eu quero muito. Talvez eu leia esse ano? Não sei ainda, vamos ver. Depois nós temos um livrinho do Machadão, que é o Esaú e Jacó e Memorial de Aires, que eu também não li. Eu acho que essa edição é compilada desses dois livros. Na verdade eu não sei, porque eu não conheço muito de nenhum desses dois, pra saber qual a relação entre eles. Mas essa edição, ela é bem bonita, ela é preta, tem essa capa de couro, com esses detalhes dourados. Coisa maravilhosa. Depois aqui nós temos Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, que eu já comecei a ler uma vez, tá até sim com as marcações na meta, ó, semanal. Mas eu não levei pra frente, não lembro porquê. Acho que eu só não tava na vibe. Um dia eu pego ele de novo, e esse livro aqui já tá bem velhinho, olha só, ele tá dando algumas manchas, não sei se tá dando pra ver, de mofo. Depois eu vou ver se eu dou uma limpada na capa dele com vinagre, sei lá, nem sei se pode. Mas aqui nós temos Capitães da Areia, do Jorge Amado, nessa edição bem bonitona também, olha. Que eu pintei a lombada dele de verde, pra combinar com a capa. E pra fechar os livros aqui de cima, nós temos mais um do Fitzgerald, que é Suave é a Noite. Que é da editora Abril, olha só, bem bonito, também comprei em Sebo, comprei no Belo Sebo. Agora passando para os livros aqui de baixo, primeiro nós temos o meu box aqui do Senhor dos Anéis, que eu também não vou tirar, gente, eu não vou tirar nenhum livro que estiver dentro de box, porque são muitos livros, senão vai dar muito trabalho, tá, mas é isso. Temos aqui o Senhor dos Anéis, depois a profecia do David Seltzer, que é da Pipoca e Nanquim. Pipoca e Nanquim faz um trabalho impecável, gente, que livro. Aqui nós temos O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que eu também não li. Esse livro aqui, aliás, eu peguei de graça naquela vez que a Amazon fez livro de graça também, então. Depois nós temos O Perfume, do Patrick Sundskind, A História de um Assassino, que também tem vídeo pra ele aqui no canal, então vai lá ver, é um livro incrível, sensacional. Aqui nós temos dois livros da Octavia Butler, o primeiro deles é Kindred, Laços de Sangue, que está na minha meta dos 23, antes dos 23, e o ruim de ter botado os livros sem estar encostando lá na parede, é que você vai botar um e o resto vai tudo junto. Mas enfim, né, depois nós temos aqui Despertar, que é o volume 1 da trilogia Xenogênesis, não, Xenogênesis, e eu não tenho os outros volumes ainda, eu comprei esse livro aqui num sebo, e foi 15 reais também, bem baratinho. Aqui do lado nós temos Rebeca, a Mulher Inesquecível, da Daphne du Maurier, e eu descobri que tem um rolê de plágio com relação a esse livro, de que a Daphne meio que plagiou um livro nacional aqui chamado A Sucessora, não li ainda, mas também quero pra ver. Depois nós temos É Assim Que Acaba, da Colin Hoover, mais um livro do Stendhal, só que se chama Armanse, um mais um que eu também comecei a ler e não dei continuidade. Outra edição de Um Morro dos Ventos Suivantes, essa da Martin Claret, está toda marcada, é a primeira edição que eu adquiri dele, foi presente da minha avó, ela me deu no Natal, acho que quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos. Mas é isso, então aqui nós temos os primeiros contos do Truman Capote, nessa edição da José Olímpio, que infelizmente veio com esse erro aqui na impressão da capa, não sei se vocês estão vendo, ó. O próximo livro que eu vou mostrar também veio com o mesmo problema, que é da Record, ó, é esse daqui. José Olímpio, Olímpio e Record é meio que a mesma editora, só que os seus diferentes, então os dois livros vieram com o mesmo problema, ai que ódio. Depois nós temos aqui um da Isabel Allende, que é El Bosque de los Pirimeos, que eu descobri que faz parte de uma série, e só depois que eu comprei que eu descobri isso, e esse não é o primeiro livro, e é um livro em espanhol da editora de Bocilio. Mais um da Isabel Allende, que eu comecei a ler e dei uma pausa, e não voltei a ler até hoje, ó, que é o Eva Luna. Esse daqui é uma edição em português, publicado pela Bertrand Brasil, mais outro livro dela, só que em espanhol, que é o Mais Ará del Inverno. E eu não sei nada, gente, eu só sei que esse livro aqui é uma porcaria às páginas. Não sei se vocês estão conseguindo ver, já tá cheio de bolinho, ó. E assim, ó, assim, pelo menos a fonte e a diagramação são excelentes, mas já tá todo oxidado essa porcaria. Parabéns, viu? Parabéns pra editora. E pra fechar aqui, mais um do Dickens, que é A Velha Loja de Curiosidades, publicado pela editora Príncipe, e esse é o primeiro volume. Penúltimo nicho que eu vou mostrar pra vocês hoje, aqui nós temos o meu Funko Pop da Mulher Maravilha, o único que eu tenho, aliás, porque essa porcaria desses bonecos cabeçudos é caro. E aqui nós temos A Garota do Lago, ninguém conhece, né? Ninguém sabe o que é esse. Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare, Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, também da Cassandra Clare, O Livro Branco Perdido, opa, veio o pôrter junto, também da Cassandra Clare, O Códex dos Caçadores de Sombra, da Cassandra Clare, A Vida Invisível de Ed LaHue, que, gente, eu vi muita gente falando que essa porcaria desse hot stamp some. Não sei se foi um conceito, porque o título é A Vida Invisível de Ed LaHue, aí o negócio vai ficando invisível, não sei. Mais um box, dessa vez, é da trilogia As Peças Infernais, da Cassandra Clare. Então aqui a gente tem Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico, Princesa Mecânica, é uma trilogia que eu amei de paixão, e é isso, eu super indico pra vocês. Aqui nós temos o box do Castelo Animado, que é composto por esses três volumes, O Castelo Animado, O Castelo no Ar e A Casa dos Muitos Caminhos. O Castelo Animado foi adaptado para a animação no Estúdio Ghibli, eu amo os paixão que é o filme, então vejam. E aqui pra fechar, nós temos três livrinhos. O primeiro deles é o Sandition, da Jane Austen, publicado pela Príncipes, um da Hilda Hirsch, que é o Bicina Senhora D, e outro do New Game, que é o Oceano no Fim do Caminho. E pra fechar esse estante aqui, eu vou mostrar o último nicho, que é um nicho que tem mais fantasia e alguns livros nacionais. Então aqui nós temos Eu Me Chamo Antônio, que eu não sei quem é o autor, ah, tá escrito aqui, ó, Pedro Gabriel. Foi um livro que eu ganhei do meu amigo Jorge no meu aniversário de 20 anos, se não me engano. Aqui nós temos A Acusada, da Patrícia Maiolini, que é um livro que também tem resenha aqui no canal. Depois nós temos Gina Manny, do Michael Tenfen, que tem resenha lá no Instagram e um vlog de leitura aqui no canal. E depois aqui nós temos Sequestro, do Luiz Madureira, que se não me engano também tem resenha aqui no canal. Se tiver, eu vou tentar deixar linkado, tá? Porque eu falei tanta coisa, tantos vídeos, que eu não sei se vou conseguir deixar todos. Então aqui nós temos um livro nacional de fantasia, do Manuel Batista, que é Newdre e o Pergaminho, volume 1, e Newdre e os Esquecidos, volume 2. Depois, Nós Somos a Cidade, da N.K. Jensen, que é a mesma altura de Aquentização. Agora a minha coleção lindíssima de Crepúsculo, que começa com Crepúsculo, Vida e Morte, que é aquela edição especial, que é esse zero, um aniversário de 10 anos, contendo dois volumes. Sol da Meia-Noite, que é aquele livro narrado pelo Eduardo. Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Crepúsculo dispensa a apresentação. Agora nós temos a minha trilogia do Inferno de Gabriel, que eu não sei porquê que tá de trás pra frente, mas enfim, nós temos aqui o primeiro volume, o Inferno de Gabriel, o Julgamento de Gabriel e a Redenção de Gabriel. Descobri que tem um quarto volume que a Arqueiro não trouxe pro Brasil. Parabéns, Arqueiro, parabéns. Depois nós temos o livro de Ken, da Lauren Kate, que é da série Fallen, que é o único livro que eu mantive aqui, porque todos os meus outros estavam podres, com aquele papel péssimo que a galera recorde usava. Então, eu vendi eles bem baratinho e eu tô querendo comprar só o primeiro volume em inglês, ou então a Edição de Calcaduro em português. Não sei ainda, estou vendo. Depois nós temos Alice no País das Maravilhas, publicado pela Faro, que também tem vídeo aqui. Depois, O Imperdoável dos Mortos, do Alisson Cato, que é um livro que eu recebi do autor, e eu pretendo ler em algum momento. E pra fechar esse nicho, nós temos O Buquê da Morte, que é uma organização da Caterine Grinaldi, que vários autores se juntaram pra escrever um capítulo e formar uma história de assassinato à Agatha Christie, tá? Tem resenha lá no Instagram pra esse último livro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e comenta aqui pra mim se você gostou, quais livros desses daqui você quer muito ler, você tem, enfim, ou qual você não tem, mas quer muito. E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.